Todo ano é a mesma coisa, eu querendo pintar a casa, deixar ela linda e o Arnaldo, meu marido, mão de vaca. A Natália tá louquinha pra pintar a casa, eu conheço só pelo jeito. Café, Arnaldo. Sabe de nada, já passei na Arte Tintas, lá não tem erro. O lugar é de especialista e os produtos são de excelente qualidade. Coisa mais linda, meu marido. Arte Tintas, 21 anos colorindo sua vida. Arte Tintas, 21 anos colorindo sua vida.